Música Nossa, muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos iniciando com mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto e hoje nós voltamos a debater aqui no nosso espaço da TV Câmara a questão do SAMU. Decorridos três meses de operação, uns dias a mais, uns dias a menos, mas em torno disso, nós vamos debater afinal como está a operação do SAMU, esse serviço de urgência e emergência que em outubro começou a operar no município de Erechim. Para falar sobre este assunto nós temos aqui a coordenadora do SAMU do município de Erechim, Elaine Grando, e também o secretário municipal de saúde, doutor Plínio Costa Jr., que em outra oportunidade já esteve aqui conversando conosco. Eu começo pela Elaine, para falar um pouquinho sobre esses atendimentos que estão sendo feitos, temos uma média de nove, Elaine, em torno de nove atendimentos por dia, só aqui no final de semana foram 13 atendimentos. Então, o que eu gostaria de saber, Elaine, foi mudado agora o sistema de atendimento, esse sistema telefônico, e foi feito uma inversão. Explica para a gente um pouquinho o que está sendo feito para melhor atender a população. Boa noite. Boa noite. Assim, a prioridade sempre é tentar ligar 192. Sempre tentar 192. Sempre 192. Mas, não estou conseguindo ligar 192. Tem os telefones que estão dispostos para fazer a ligação direta, que vai dar em contato com o pessoal da SAMU. O que é essa regulação inversa que a gente está fazendo no nosso município? Então, eu vou ligar para o telefone 9149-3919. 9149-3919. Ou 3520-7200. Cai aqui no SAMU local. Cai aqui na Secretaria de Saúde, onde tem a base do SAMU. E aí? Como que vai funcionar? Na verdade, hoje já está funcionando. Já está funcionando. Já está funcionando. Mas, como que vai ser? O condutor da ambulância recebe chamado. No mesmo instante, é feita a regulação inversa. O próprio profissional vai ligar para o 192 e vai comunicar. Estou indo a um atendimento, a um acidente... Informar que está fazendo deslocamento. Na rua Avenida Marius Cardoso. Até para aquela pessoa que, porventura, ligar no 192, solicitando o atendimento do município de Erechim, o pessoal do 192 já ter a informação que encontra sem atendimento. Até mesmo assim, para que nesse momento, uma outra pessoa possa estar ligando no 192, e o 192 está passando um outro chamado para a equipe SAMU. Então, eles estão atendendo um caso. Aí, se não estiver regulada com o 192, para eles a gente está liberado. Entendi. Então, por isso que é importante fazer a regulação inversa. Mas isso hoje já está sendo feito pelos profissionais do SAMU. Esse era um problema, vamos dizer assim, que a população estava encontrando com relação à solicitação do SAMU. Primeiro, no entendimento de quais casos o SAMU pode efetivamente atuar. E depois, me parece que houve, secretário, e Elaine, havia uma certa antipatia com relação àquele pequeno filtro que o profissional que atendia lá, o telefone 192, ele efetuava. Para saber em que casos ocorria, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa mudança. Boa noite a todos. E a todas. Boa noite ao nosso apresentador. É um prazer imenso estar de novo aqui na nossa TV Câmara, para poder informar a população das atividades da saúde e até tentar dirimir as suas dúvidas que nós temos. Todo serviço em fase inicial, que eu tenho experiência na área da saúde, ele leva um certo tempo para que as coisas se acomodem. Ele deveria começar funcionando 100%, sem queixas, sem reclamações. Mas ele sempre tem esse tipo de problema. E o serviço SAMU não é um serviço novo. É novo para Elixim, mas não é novo no Estado. E nós, nas reuniões que estivemos, ouvimos das pessoas, mesmo os serviços já funcionando um certo tempo, reclamações sobre isso, reclamações da população. Principalmente por essa regulagem. Tanto é que quando o governo distribuiu um volume grande de ambulâncias para o Estado do Rio Grande do Sul, que elas começaram a funcionar, começaram a surgir os problemas que antes, no começo, quando eram poucas ambulâncias do SAMU, não havia, porque a regulagem era feita de uma maneira mais fácil, por menos telefonemas. Da própria direção do SAMU, lá na parte da regulagem, eles nos informaram que eles estão tendo problemas, ou vinham tendo problemas, primeiro com o sistema de telefonia que eles tinham implantado lá. Tiveram que trocar todo o sistema para o sistema mais ágil. Segundo, que eles estavam tendo problemas de contratação de médicos, porque você imagina que para fazer a regulagem, quem faz a regulagem final, lá em Porto Alegre, do 192, é médico. E é médico que tem que ter um pouco de experiência, porque ele vai ouvir uma doença. Não vai ver. Ele não vai ver. Aí já começa um segundo problema. Ele vai ter que interpretar o que está acontecendo de uma pessoa leiga que está telefonando. Olha, caiu, desmaiou aqui. E uma burocracia que eles implantaram lá, que gerou esse desconforto e essa demora para conseguir informar no local sede para sair a viatura, que acabou fazendo com que eles criassem um novo sistema, tanto de telefonia, trocar o sistema de telefonia, como o sistema que ela explicou agora, que a Helena explicou agora, sobre a regulagem inversa. Ou seja, eles deram mais autonomia para a cidade-sede, a cidade no caso do Samu, no caso do Erixim, para que ela pudesse fazer uma certa regulagem sem depender do 192. É claro que a base é o 192. Mas se num momento, se der cinco acidentes junto e tem cinco médicos lá em Porto Alegre regulando no mesmo horário, pode acontecer, e deram um sexto acidente aqui em Erixim, é claro que a pessoa vai ligar para o 192 e a funcionária lá que atender vai ficar esperando um dos médicos ficar livre para passar o telefoninho. Aí vai fazendo um monte de perguntas e aqui em Erixim a pessoa vai ficar irritada porque está explicando, 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 nome de rua, o que aconteceu, fica perto de onde, entende? Porque é uma maneira até de esperar o tempo. Nesses casos, as pessoas, quando elas ligam, elas já ligam com o seu grau de estresse, já é elevado. Já é elevado e muitas vezes até sem conhecer o paciente ou sem conhecer a rua. Às vezes você está passando, aí caiu um... Já pega e liga. Aí pega o celular e liga. Que rua você está? Pá, não sei que rua eu estou, eu tenho que procurar. Aí vai ter que ir até a esquina para ver uma placa da esquina. Quando tem placa, né, porque os vândalos estão destruindo as placas também da esquina da rua, porque não é obrigatório que toda pessoa saiba se ele mora naquela rua, ele sabe a rua que mora. Então, ele vai perguntar o nome da rua, o número da casa que está próximo de quem desmaiou na rua. Para dar referência. Quando liga numa casa de família, bom, aí ele sabe a rua que mora, ele sabe, é mais fácil. Bom, então eles criaram essa regulagem inversa. Mas mesmo com essa regulagem inversa, nós precisávamos dispor para a população de um telefone que não fosse o 192. Porque o que nós estamos informando a população é assim, ligou para o 192, não atendeu lá, ou está demorando para atender, porque às vezes as linhas estão todas ocupadas, liga para um desses dois telefones que nós colocamos à disposição da prefeitura, que é o telefone da Secretaria de Saúde, que é esse 5-520-7200. E esse, então, assim, no horário do dia normal, de segunda a sexta, tem a nossa telefonista, ela recebe a informação e já passa lá para o pessoal do SAMU ou da ambulância. Já vou explicar depois como é que funciona. Ou então, aquele outro telefone, o 91... 91-49-39... 49-39... Só um parênteses, deu uma agilidade maior? Deu. Com certeza. Deu. Muito grande, muito grande. Bom, mas mesmo assim, como esses números são oito números e é difícil, às vezes, da pessoa guardar, nós estamos elaborando um número de três dígitos da prefeitura exclusivo para o SAMU, para o serviço de urgência. Ele já está sendo elaborado. A única coisa que nós estamos tendo dificuldade é a liberação. Porque a prefeitura tem um número desses à disposição, que eu não vou informar ainda, porque nós precisamos da liberação da Anatel. A Anatel precisa liberar o número para nós. No momento que nós liberarmos, vai ser um número direto. De três dígitos. Aí fica fácil de guardar, que nem a gente guarda. O 190, 192, 193. Vai ficar fácil. Entende? Para as pessoas. Nós vamos divulgar. Então, você faz a regulagem inversa. E isso tem funcionado, a regulagem inversa, muito bem. Entende? Porque nós temos hoje na disposição duas ambulâncias fazendo esse trabalho. E nós resolvemos também qualificar um pouco mais essas ambulâncias, porque elas saíam só com o motorista. E o motorista tinha uma formação de atendimento, mas não uma formação técnica de um técnico de enfermagem. Então, agora, nos plantões de final de semana, por enquanto, nós estamos colocando uma técnica de enfermagem também junto às ambulâncias. Então, no momento que liga, se o SAMU está em atendimento, sai a ambulância uma delas. E se a outra ambulância está em atendimento também, sai uma terceira ambulância. Porque até no momento... Temos hoje, então, três ambulâncias. Três. A do SAMU e mais duas em atividade e fazendo serviço. Que são da Prefeitura Municipal de Erechim. Prefeitura Municipal de Erechim. Até mesmo porque a viatura do Corpo de Bombeiros está com problema. Ela foi batida. Mas está retornando. Está retornando agora em atendimento. E nós estamos em tratativa do senhor prefeito com o Major dos Bombeiros para nós cedermos uma viatura nossa para eles. Uma das ambulâncias nossas. Só que está sendo trabalhada em forma da burocracia que tem de transferir a ambulância, da maneira como vai ser. E a gente ainda está em tratativa disso. Mas, então, assim, nós temos em Erechim dois serviços de atendimento de urgência, no caso. Ou três. Nós temos o Corpo de Bombeiros, nós temos o SAMU e nós temos as ambulâncias da Prefeitura. Fazendo, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, fazendo esse trabalho. E isso tem arredondado num atendimento, assim, muito grande. No mês de dezembro foram em torno, só o SAMU, 160 atendimentos. E as nossas ambulâncias, as duas ambulâncias fizeram 467 atendimentos. Porque elas também englobam outros serviços, além da... Além disso aí, elas transportam os pacientes, às vezes, do hospital para casa. Elas não fazem só urgência. Contabiliza. Contabiliza tudo junto. São atendimentos que são feitos, né? Até mesmo, porque tem alguns detalhes. Por exemplo, o SAMU não permite o atendimento de pessoas alcoolizadas. Não permite. É uma regra. É uma regra deles, entende? Nós temos feito esse tipo de atendimento na regulagem inversa. Claro que, assim, salientando que se a pessoa estiver com algum ferimento, que estiver machucada... Se caiu alcoolizado e se machucou, sim. Aí o SAMU... Mas se é só alcoolizado... É o serviço social. É o serviço social que tem que prestar o atendimento. Mas tem acontecido de nos ligarem e nós irmos lá e atender. E lá atende, leva para o hospital. A gente faz isso aí, ou com a nossa ambulância, ou até mesmo, às vezes, com o próprio SAMU. Não tem como saber, né? Não. Vocês estão ouvindo a situação, né? Sim. Até assim, ó. Aconteceu um caso, final de semana, que a gente recebeu um chamado para a regulação inversa e foi pedido para a ambulância da Secretaria ir até lá também. Então, chegou as duas ambulâncias no local. Nossa. Porque, assim, ó, se tivesse algum trauma, SAMU deslocava e fazia a inversa, né? Ao contrário, a nossa Secretaria da Saúde, a ambulância, que levaria para... Depois desse... Eu acho que é importante frisar, então, depois dessa mudança no procedimento em que se passou a disponibilizar os números da Secretaria de Saúde, como é que ficou o serviço do SAMU no município de Erechim, na sua visão, como coordenadora? Tu fala das dificuldades que a gente encontra ou no geral? É, eu digo assim, no caso, assim, porque se tinha um problema, né, que a população identificava, da demora e tal, e aí passou a ter mais agilidade, como comentamos aí. As pessoas passaram a reconhecer que houve mais agilidade no seu ponto de vista? Sim. Sim, mas também abre um parênteses, né? Sim. Que ainda há reclamação, porque até então as pessoas não entendem ainda o que é o SAMU, né? SAMU não é só um transporte, não é mais um transporte, é um serviço qualificado. Tu vai chegar no local, tu tá tendo uma crise convulsiva, né? Tu não vai colocar o paciente na ambulância e correr para o hospital. Tu vai prestar o primeiro atendimento. Ele já chega... Essa é a diferença. Tem pessoas qualificadas para isso. Teve uma queda da própria altura, tá? Com ferimento contuso. Tu vai fazer um curativo no local, um curativo compressivo, tu vai imobilizar o paciente e vai transportar ele com segurança. Então tem muito questionamento a respeito disso. Ah, porque tu não leva logo, né? Claro que aí tem as diferenças. Tem um acidente grave, a gente teve final de semana também. Teve uma fratura exposta, mas aí o paciente estava apresentando hemorragia pelas vias aéreas. O que o pessoal fez? Imobilizou o padrão, que o padrão é cervical maca rígida. A gente não se deteve na fratura exposta, até então porque o paciente corria risco de vida. E rapidamente para o hospital. É, vai para o hospital. Então, há esses questionamentos, até de repente porque a nossa população ainda não tem o entendimento do que é o SAMU. Sério. E especificamente, eu faço essa pergunta para ambos. Quando chamar o SAMU? Acho que é importante que vocês expliquem, né? Quando chamar especificamente o SAMU? Helena, acho que pode ser como assim. Sim, então assim, ó. Chamar o SAMU. Acidentes de trânsito. Sempre o SAMU. Sempre. Acidentes com fogo, queimaduras, choque elétrico. Falta de ar intensa. A gente tem muitos pacientes com doenças broncopulmonares, que chegam a saturar 34%. Tem muitos chamados a respeito disso. Para te ter uma ideia, no mês de... Deixa eu ver aqui. Ó, no mês de outubro foram 11 atendimentos respiratórios. Só problema, sim. No mês de novembro, 15 atendimentos. E no mês de dezembro, foram mais 16. Então assim, ó. Tem bastante ocorrência a respeito disso. Ferimento por facas, por arma de fogo, intoxicação. A gente tem muita intoxicação endógena, né? A ingestão de medicamentos, de produtos químicos. No mês de dezembro, a gente teve quatro casos de intoxicação endógena. Vítima inconsciente não respira, que é uma suspeita de uma parada. Não está respirando urgentemente, liga. Ferimentos, no geral, queda, quedas da própria altura. E quando não chamar? Quando não chamar. Quando não chamar. Quer dizer, as pessoas assim, ou melhor, ou quando chamar o atendimento adequado, que não seja o SAMU. Especificamente que as pessoas... Aqueles... Eu faço a pergunta especificamente para aqueles casos em que não seria o SAMU que deveria efetuar o atendimento, mas as pessoas acabam ligando e aí deveria, daqui a pouco, pensar no corpo de bombeiros, enfim. É, mas se ela ligar para o SAMU, direto para o 192, ela vai explicar o que tem e aí o SAMU vai informar que não é caso para o SAMU. E aí vai gerar um estranho, né? E o próprio SAMU, lá o 192, vai nos comunicar e aí nós podemos sair com a nossa ambulância para fazer esse atendimento. Se fizer na regulagem inversa, que ele explicar o que está acontecendo, ó, está assim, 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 e ou a ambulância SAMU saiu ou a ambulância está, mas o pessoal lá da regulagem inversa, lá da secretaria, entende que pode ir só a ambulância normal, vai a ambulância normal. Porque daí esse caso, às vezes, do paciente, é levar o paciente para uma UBS. Mas é transporte, né? É transporte, levar para uma UBS. Ah, eu estou com uma dor de barriga. Não necessita... Eu estou com uma dor de barriga. Ah, eu estou com uma diarreia intensa aqui e estou fraco aqui, não consigo caminhar e precisava do atendimento. Então, vai a ambulância normal, o motorista e os familiares colocam esse paciente na ambulância e levam para a UBS, para o atendimento, levam o pronto-socorro da hospital Santa Teresinha para o atendimento. Esses casos, às vezes, não é caso do SAMU. Mas, na dúvida, que as pessoas liguem para o 192. Ou até mesmo que liguem... Ou liguem para nós. Direto, né? Liguem direto para nós. A gente vai saber em favor. Não há problema nenhum. Nós temos permanentemente, os telefones estão com o canal aberto. São dois telefones no momento. Daqui a pouco vai ter o terceiro, né? São dois padrões de atendimento que hoje vocês disponibilizam. E estamos à disposição, né? As pessoas podem ser atendidas dessa maneira. Claro que aquela que pode se locomover vai até a UBS, consulta, a maioria faz isso, né? Agora, tem casos, às vezes, um idoso que está doente numa cama lá que não consegue se movimentar. Porque até antes, esse tipo de serviço era feito com as nossas ambulâncias. Antes de ter o SAMU. Esse tipo de transporte de pacientes idosos ou pacientes muito doentes em casa que tinham que consultar e não podiam. A pessoa, às vezes, ia até, não tinha telefone, ia até o posto de saúde. Do posto de saúde a gente chamava a nossa ambulância e ia fazer o transporte. Então, não é um serviço, assim, eminentemente novo. O SAMU é. Mas o serviço da ambulância vem sem efeito desde que se criaram as ambulâncias na prefeitura. Não é uma coisa nova. Ele foi agregado hoje ao SAMU. Então, o pessoal é mais ou menos, estão trabalhando mesmo em conjunto, né? Mas é mais um serviço do SAMU. Vamos fazer um intervalinho. E logo depois do intervalo, gente, a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o SAMU. Especificamente sobre essa questão de recursos que estão sendo anunciados, que poderão vir, né, secretária? Ainda não vieram, mas que poderão vir. Vamos falar um pouquinho disso. E que benefícios esses recursos poderão trazer para esse importante serviço. Rápido intervalo. Já voltamos com mais Direto ao Ponto aqui na TV Câmara. Vou de casa. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide. Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento. Escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. Que coisa boa. É a saúde mais perto de você. Não é fácil ver a hepatite. Muitas vezes não aparece. Mas é coisa séria. E com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Se você recebeu transfusão de sangue antes de 1993, fez sexo sem camisinha, usou material não esterilizado ou compartilhou materiais para uso de drogas, vá até uma unidade de saúde e faça o teste de hepatites B e C. Cuide-se agora. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br Estamos de volta com o nosso programa Direto ao Ponto. Hoje estamos debatendo a questão do SAMU, com a presença da coordenadora do SAMU do município de Erechim e também do secretário municipal de saúde. Olha, no primeiro bloco nós falamos um pouquinho a respeito dos procedimentos e das melhorias que já foram implementadas, em especial na questão do contato telefônico. Hoje nós temos pelo menos mais dois números, além do 192, em específico que é o 9151... 9149... 9149... 3919... 3919... E o 3522... 3520... 3520... 72... Esses dois números que você está vendo na tela, tá? São números que você que está assistindo esse programa, se porventura necessitar de um atendimento, né? Esses números podem disponibilizar as ambulâncias ou do SAMU ou da Secretaria Municipal de Saúde para efetuar o atendimento. Já estão sendo, já estão operando nesse sistema e como vocês já puderam perceber, né? Os números de atendimentos estão sendo atendidos com muito mais eficácia. Que bom! Agora, Elaine Grando, com relação a o que comunicar quando ligar, né? Aquelas informações básicas e importantes e extremamente necessárias que facilitarão o atendimento. Então, principalmente a rua, né? O endereço exato da ocorrência, um ponto de referência e o telefone. Um telefone para quê? Para a gente entrar em contato. Caso não localize. Analisando, 192 entra em contato e passa para a equipe SAMU. Qual casa? Aonde? Que local exato está o paciente? Isso é fundamental. Descrever a ocorrência. Por que descrever a ocorrência? Para que a equipe já esteja preparada, tem que usar o colar cervical. Ele já sai, ele já desce da ambulância com todos os materiais adequados. É uma... Respiratório. Eu já desço da ambulância com a maleta da respiração. E são esses segundos... São esses segundos que são básicos. São básicos, muito simples. Para todo atendimento. Para você salvar a vida, né? Muito bem. Secretário Plínio, temos visto aí anúncios de recursos para esse serviço aí. Mas, por enquanto, é promessa, né? Efetivamente. Bem... O que se trata desse assunto? Basicamente, para a ambulância básica do SAMU, a verba preconizada pelo governo estadual e federal ela é suficiente para o trabalho dessa viatura. Teoricamente, a prefeitura não precisa colocar verba em cima da verba que estava... Quer dizer, o que vem é suficiente para a operação. Claro que a parte da prefeitura fica na parte da manutenção. Evidentemente que se a viatura quebra ou tem algum defeito mecânico, este conserto fica por parte da prefeitura. Aquela verba não consegue dar conta. A verba é basicamente para que você consiga pagar os funcionários. Essa verba, a parte estadual, que é em torno de seis mil e poucos reais, demorou um pouquinho para vir, mas começou a vir. A verba federal, que é em torno de doze mil, doze mil e alguns valores, ela começou a vir em questão de quinze dias. Demorou um pouco, havia essa verba, que era o que eles sempre nos diziam. Tem que botar o serviço em funcionamento para começar a vir a verba. E a parte do hospital, que o hospital tem participação. Uma cidade que tenha só a básica, o hospital recebe do governo do estado 35 mil reais por mês. A cidade onde tem uma UTI imóvel, que é no caso Erichim, o hospital recebe, para dar esse atendimento aos pacientes transportados pelo SAMU, recebe 45 mil por mês. Agora, há poucos dias, veio então esta verba do governo estadual. Veio três meses que estavam atrasados. Veio para o hospital Santa Terezinha, que ele vai usar nas suas atividades lá dentro de Santa Terezinha, que é para dar também suporte aos pacientes que são trazidos pelo SAMU. Então, esta verba agora está regularizada dentro do esquema. Nós temos uma promessa do governo em que iria aumento do governo estadual, de que iria haver um aumento de 67% para a básica. Mas ainda ele não foi completado, está em tramitação. Estamos esperando que isso ocorra, que daí vai dar mais viabilidade ao processo até... De que forma vai ajudar, caso venha esses recursos? Vai ajudar para a gente poder qualificar mais o grupo, qualificar mais... Porque esse material que é usado na ambulância, ele deteriora, ele estraga e nós temos que repor. Então, já tivemos... Maca rígida. Já tivemos... Maca retrátil. Maca rígida, Maca retrátil, que arrebenta de tanto usar. Então, tem que estar usando, tem que estar consertando. Os próprios pás do T.E. As pás do desfibrilador, elas são descartáveis. Entende? Então, assim, tu usa ou tem que ter outra. E isso é o município que tem que comprar? É, isso é o município que tem que comprar. E em torno de 900 a 1.200 cada uma dessas placas para fazer isso. Então, assim, a ambulância veio com uma placa e não deram mais nenhuma. Usou uma. Usou. Tem que comprar outra. Tem que comprar outra. Usou? Usou uma vez, já não... Já tem que... Ela já não gruda direito na pessoa, porque esse desfibrilador que tem a ambulância não é um desfibrilador desse de hospital, que são placas rígidas. Tu usa sempre a mesma placa. Esse é um desfibrilador, porque esse de hospital, ele só pode ser manuseado por médico. E esse que vem, que vem na ambulância, ele pode ser manuseado por um técnico de enfermagem. Porque ele dá todos os dados. Entende? Você liga ele, ele dá todos os dados. Ele vai falando... Uma sequência, né? Uma sequência do que tu tem que fazer. E aí, então, a placa, ela é descartável. Ela gruda e tu usa, dá os choques que tem que dar para reanimar e depois tu tem que ter outra placa para ele poder funcionar. Então, dentro disso, nós estamos nesse esquema. No esquema da UTI, da UTI imóvel, ela está parada, aqui em Irigim, justamente por dois problemas. O problema de financiamento, porque o valor que o governo estadual e o governo federal coloca para o funcionamento, ele corresponde a 50% do que tu iria gastar. O custo dela hoje de operação... De operação, em torno de 100 mil reais por mês. Por mês. E vem 50 entre o Estado e o federal. Eles estão preconizando também um aumento nesse valor de 81%. Entre 80% e 81%. Que também é na teoria. Até agora a gente não tem nada em relação a isso. Mas como eu já informei anteriormente em programas de rádio e televisão, nós iríamos gastar 50 mil para colocar em funcionamento por mês. E nós, usando UTIs contratadas da Unimed para o transporte dos nossos pacientes, tanto pediátrico como adulto, em dois anos e meio, nós gastamos 100 mil reais. Quer dizer, é uma coisa... Seria em dois meses nós gastaríamos isso, o que nós gastamos em dois anos e meio. Então, ela é inviável. Nós não temos orçamento para isso. E aí entra o segundo problema. Nós temos quatro UTIs em Elixim. Duas de adulto e duas pediátricas. Tanto a pediátrica como adulto, nós estamos tendo dificuldade em encontrar médicos intensivistas que possam operar dentro de uma UTI. Operar não cirurgicamente, operar os aparelhos, que é o que tem dentro da UTI móvel. O nome já está dizendo, é uma UTI móvel. Então, tem que ter intensivista médico para fazer o plantão e acompanhar essa viatura. Você vai ter que operar respirador, você vai ter que operar monitor, você tem que saber entubar e não são todos os médicos que sabem fazer isso. São os médicos intensivistas. Então, se nós não temos médico suficiente para as UTIs fixas dos nossos hospitais, imagina onde nós vamos encontrar profissionais que tenham disponibilidade de tempo para fazer plantão com uma ambulância UTI móvel, que vai ter provavelmente aí quatro, cinco, seis atendimentos no mês. Ele vai ter que ficar de plantão 24 horas, porque o sistema SAMU não aceita que na hora que tem um transporte de um paciente de UTI, porque esse transporte da UTI móvel, ele não é um transporte de rua, ele é um transporte de hospital que tem UTI para hospital que tem UTI, para você fazer algum procedimento que não tenha na cidade. Por exemplo... Até porque esse transporte de rua é feito pela base. Você tem um paciente cardíaco que está entubado na UTI do Hospital Santa Terezinha, e ele precisa ser transportado para Porto Alegre, para o Instituto de Cardiologia, para fazer uma cirurgia cardíaca. Então ele vai ser transportado numa UTI móvel, e às vezes nem assim não dá, às vezes tem que ser avião, uma UTI aérea para poder ser transportado, às vezes pela rapidez que você tenha, porque uma viagem hoje, com essas estradas congestionadas, às vezes você leva sete, chega leva oito horas para ir a Porto Alegre, então o Estado também fornece avião em casas especiais, fornece o avião. Aí você vem com o avião, leva, em uma hora você está em Porto Alegre. Então assim, ela é uma ambulância que ela vai ser usada em casos esporádicos. Então por isso que até agora a nossa está parada, não colocou em funcionamento, assim como tem várias cidades que conseguiram ganhar uma UTI móvel e elas estão paradas. Porque tem até cidades que tem muito mais médicos que Erechim, e essa viabilidade fica difícil de... Para viabilizar isso, secretário, na sua opinião, o que seria o mais adequado? O mais adequado que algumas, a gente tem informações que algumas estão fazendo, elas estão terceirizando o serviço de profissional, de utilização dessa UTI. E você, a gente tem conhecimento que algumas OSs ou OSCIPs, que são essas organizações, eles acabam fazendo este trabalho. Tem municípios que já me telefonaram dizendo que estão fazendo este tipo de trabalho, no Paraná tem este tipo de trabalho. Então você terceiriza um serviço que é público, você faz uma terceirização para um... A gente está avaliando essa viabilidade jurídica, se isso aí é possível, não é possível, até pensar nisso para colocar... Mas me parece que o mais, a questão mais importante de tudo isso era organizar ou criar uma nova alternativa para que as pessoas entrassem em contato e conseguissem o atendimento. E isso foi criado. E isso foi criado e me parece que está sendo solucionado, Helene. Eu não sei, você gostaria de comentar algo com relação a esses atendimentos que estão sendo feitos para esclarecer a população que o SAMU está efetivamente trabalhando? Assim, uma coisa que é bem importante frisar, então, é que no caso de acidentes de trânsito, que as pessoas não mexam na vítima, que a vítima teve uma queda, deixa ela no local como ela está. Principalmente com motocicleta. É, motocicleta. Não tente retirar o capacete, porque daí é fundamental a equipe que está preparada a fazer isso e transportar com segurança. E que, né, tem um pouco mais de paciência, assim, que o serviço está aí, a gente está fazendo, a equipe é boa, né, a equipe do SAMU, eles tinham uma equipe responsável, totalmente treinada, capacitada para fazer esses atendimentos. Muito bem. Vamos repetir os números que as pessoas podem entrar em contato com o SAMU. 3520-7200. É da Secretaria Municipal. Da Secretaria Municipal de Saúde. E? 9149-3919. Esse é o número, então, esses dois números que aparecem na tela, né? Alertando que o 3520-7200, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da Secretaria, quem atende esse telefone é a telefonista e ela repassa para os motoristas. Nos horários que a telefonista não está, de noite e fim de semana, esse telefone é repassado para os motoristas. Então, ele fica lá no setor dos motoristas. Então, as pessoas podem ligar para esse número da Secretaria de Saúde, mesmo em horário que ela não está funcionando, porque ele está à disposição lá com os motoristas. Tem mais uma coisa que eu acho bem importante colocar. Por favor. É que tanto o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, os nossos agentes de trânsito, eles têm o telefone do condutor diretamente da SAMU. Então, mesmo com todos esses telefones que a gente passou, não deu, liga para a Brigada, diz, olha, preciso do SAMU, né? Explica o que está acontecendo. Os próprios profissionais da Brigada Militar vão entrar em contato diretamente com o condutor da SAMU. Quer dizer, ninguém vai ficar sem atendimento. O condutor da SAMU tem um telefone específico para ele, que é chamado telefone de uso interno. Nós não colocamos à disposição da população, porque senão atrapalharia o serviço dele. Ele precisa ter esse telefone liberado, tanto para o 192, como para a Secretaria de Saúde, como para os bombeiros, a Brigada Militar e os agentes de saúde, os agentes de trânsito. Então, assim, no impedimento de todos os telefonemas, 192, os dois lá da saúde, ainda tem o telefone, liga para a Brigada, diz, olha, eu não estou conseguindo entrar em contato, eles vão ligar direto para o motorista. Se o motorista está na rua, entende? O próprio motorista dá um jeito de avisar os outros para fazer o atendimento. Então, nós temos essa rede de telefonia, ela está montada dentro da Secretaria. E isso, como eu te disse anteriormente, no momento que a Anatel, que deve ser nos próximos dias, liberar os nossos três dígitos, o número com os nossos três dígitos, nós teremos mais um para ser agregado a esta rede de telefonia. E esses outros permanecerão? Que nós, todos, vai ficar tudo como está. Tudo como está. Entende? Mas tem um número mais fácil, porque três dígitos é mais fácil de você guardar. Com certeza. Porque esse nosso celular, que a gente tem, esse número de celular, ele é um pouquinho difícil de guardar, não é muito fácil, são oito dígitos e é um número mais difícil. É mais fácil o número até da Secretaria de Saúde, que é mais fácil. Mas a gente está buscando esse número, vai ser um número fácil, não é difícil de guardar. Nós já temos ele até, mais ou menos assim, já está pré-definido, só precisamos ganhar um número... Dessa liberação. É, da liberação da Anatel. Muito bem. Até a gente está entrando em contato com o sistema, a chefia da telefonia da Prefeitura, porque eles estão organizando, para conseguir o mais rápido possível. E no momento nós iremos divulgar amplamente isso, colocaremos até também aqui na telecâmera, para vocês poderem divulgar esse número. E outro fato que a gente tem feito, a gente tem contatado a imprensa, agora o pessoal tem começado a fazer isso nessa semana, divulgando as ocorrências para que as pessoas possam ter conhecimento do que está acontecendo e saber isso e serem informadas. Esse está sendo feito atendimento. A comunicação é importante até para que as pessoas saibam que... No dia 7, por exemplo, foram 9 atendimentos, no dia 8 foram mais 5, né? Mais 5 atendimentos. É, no fim de semana passado, deu bastante mais atendimento no sábado e um pouco menos no domingo, né? Sábado invertou de ser um dia, né? É, mas às vezes inverte, a gente não tem, porque na saúde a gente lida com o improvável. Ontem deu 10 atendimentos. Tu não pode prever nada, às vezes o pessoal diz, como é que nós vamos prever dentro do orçamento quanto é que nós vamos gastar de remédio nesse ano de 2012? Como é que a gente vai prever? Como é que nós vamos saber quantas pessoas vão usar determinado tipo de remédio? Quantas pessoas vão ficar doentes? Tu não tem previsão na saúde. Quantos exames nós vamos fazer esse ano? Tu tem que estabelecer. Porque no final do ano passado, na LDO, tu tem que colocar um valor que tu vai usar na saúde, fazer o orçamento. Mas como é que tu vai calcular basicamente o que você vai fazer? E uma coisa dentro da Secretaria de Saúde, a gente tem que ter esses cálculos, porque nós temos que fazer previsão, tu tem que comprar antecipadamente. E deixar à disposição. E deixar à disposição. E muitas vezes tu acaba nos remédios, que não é o assunto de hoje, mas nos remédios é fácil porque acontece que quando está começando a vencer, os laboratórios aceitam de volta a medicação e repõem. Então, para a gente não perder essa medicação. Mas assim mesmo, nós temos remédio que hoje, que é da saúde, que hoje as pessoas usam bastante e hoje não existe no Brasil. Não tem no Brasil. Tu vai em tudo quanto é farmácia, ficou em falta o sal que era importado e mesmo no particular não existia. Entende assim? E as pessoas falam, ah, mas não tem. Aí eu nas farmácias. Não tem nas farmácias. Se é aquele chin, não, não. É no Brasil que não tem. Então, nós temos esse tipo de problema que às vezes é nosso, né? E a mesma coisa acontece lá no material para o SAMU. Nós temos que prever também para comprar o material, para ter sempre o material cânula, para entubar e as placas, material decorativo, uma série de coisas que a gente precisa ter na caixa de emergência e que elas precisam ter para poder aplicar. Então, tudo isso demanda uma organização que tem, que demanda verba e demanda... E às vezes a gente tem até dificuldade. Muito bem. Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui, por ter feito esses esclarecimentos. Secretário, Plênio Costa Júnior, está sempre aqui com a gente. Obrigado. A nossa coordenadora do SAMU, Helene Grande. Obrigado por vocês terem vindo aqui, prestado esses esclarecimentos. E olha, você que está nos acompanhando, quer rever esse programa, você pode acompanhar sim através do nosso site www.câmarerechim.rs.gov.br. Entre na seção de vídeos, lá você vai encontrar todos os programas já produzidos pela TV Câmara. Ficamos por aqui. Grande abraço e até o próximo programa.